Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha, atendendo vários pedidos dos meus seguidores do canal, pediram pra mim, Dona Dirce, faz aquele pãozinho, aquele brioche burger, por quê? Olha, ele é fácil de fazer e outra coisa, olha como ele é fofinho, olha, que delícia que é, dá pra você vender, você pode também fazer o seu lanche, fazer o seu próprio pão, vai ficar diferente, não é mesmo? Ou você pode vender assim também pra uma lanchonete, dá pra você ganhar dinheiro super levinho, eu vou mostrar até pra vocês como ele fica, olha, olha que delícia, olha que massa, olha, olha a volta de tão fofinho que está. E olha, se vocês estão gostando da receita Dona Dirce, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho, pra você sempre receber as nossas receitinhas, que a gente sempre vai em busca daquelas receitinhas bem gostosas pra vocês, tá bom? E se você está gostando, você deixa um like, isso é importante, comentários também é importante, e muito obrigado por tudo, que de segunda, quarta e sexta sempre tem novidades pra vocês, tá bom? Eu vou provar esse pãozinho, porque olha, gente, tá demais, né? É muito gostoso, olha, olha que como ele é macio. Nós vamos precisar de duas xícaras de chá e meia de farinha de trigo, Para finalizar, uma clara de ovo e gengirlinho o suficiente. E lembrando vocês que aqui embaixo na descrição está a quantidade de tudo assim exato, tá? E as minhas xícaras de chá são de 200 ml. Então vamos preparar que, olha, essa receita é maravilhosa. Vamos lá? Olha, primeiro passo, nós vamos colocar o leite. Eu levei até o micro-ondas, deixei ele morninho. Sabe aquele morninho que você coloca o dedo e você aguenta? Uma madeira de neném, tá? Então nós vamos colocar o leite. Vou colocar o açúcar. O fermento. E já vou colocar um ovo. Vamos dar uma misturada. Ó pessoal, misturou tudo, né? Tudo isso que eu estou fazendo aqui na batedeira, você pode fazer na mão. Faça desta maneira que dá sempre certinho, né? Então agora vamos colocar aqui a farinha de trigo. E vou colocar o sal. Tem mais um restinho da farinha. E agora nós vamos dar uma boa misturada. E eu já volto para mostrar para vocês. Ó, você viu? Formou esta bola. Quando chegar neste ponto aqui, olha só como a massa já está bem elástica, né? Quando chegar neste ponto, nós vamos acrescentar a manteiga, tá? Ou margarina. Lembrando a vocês que se for margarina, sempre você usa aquela de 70% de lipídio. O que é lipídio? É gordura, tá bom? Porque senão vai começar a dar errado a massa. Porque fica bem melhor. A massa fica mais macia, tá bom? Se tiver manteiga, melhor ainda. Então vamos agora bater de novo. Ó pessoal, eu vou mostrar para vocês o como fica. Olha, tá vendo? Ela avisa que está tudo pronto, olha. E isso daqui você vai fazer na mão também. Você vai sovar essa massa, mais ou menos assim, de 7 a 10 minutinhos, certo? Nada de colocar muita farinha. Qualquer coisa que você vê que está grudando demais, você passa um pouquinho de manteiga na mão. Só isso, tá? Que é para a massa ficar assim mesmo. Olha, tá vendo? Olha, super macia, tá? Então agora nós vamos deixá-la descansando. E na batedeira você vai perceber, é a hora que você vê que já ficou assim, olha. Tá vendo? A tigela ficou limpinha, olha. Tá vendo? Ficou limpinha. Ficou essa bola assim macia. Não coloquei mais nada. Tudo deu certíssimo. E na mão também vai dar a mesma coisa, tá? Agora nós vamos deixar essa massa descansando. Eu vou tampar essa massa. Vou deixar ela descansando. Assim, mais ou menos por 40 minutos, tá? Que é para essa massa ficar bem macia mesmo. E aí a gente volta para moldar os nossos pãezinhos, tá bom? E eu vou colocar dentro do forno desligado, porque é um lugar que fica mais quentinho lá, tá bom? E aí eu já volto. Olha que bonita que ficou. Uma massa super fofinha, levinha. Agora a gente vai moldar os nossos pães. Então vamos pegar assim um pouquinho de farinha, né? E vamos colocar a nossa massa aqui. Então vamos moldar os nossos pães. Aí se você for vender, você sempre procura manter um padrão, né? Que facilita a gente ir cortando assim os tamanhos dos nossos pães, né? Então vamos ver. Vamos iniciar assim, olha. Certo? Então a gente vai, tá vendo a quantidade de massa? Então nós vamos fazer as bolinhas. O que eu costumo fazer? Eu abro aqui na mão e faço isso, olha. Tá vendo, ó? Por que que a gente faz isso? Pra gente deixar, pra entrar bem o ar aqui dentro, olha. Tá vendo? A gente faz isso. Fechou tudo muito bem? A gente vai fazer as nossas bolinhas. Fez bem as bolinhas. O que que você faz? Você coloca numa forma, assim, numa assadeira. Não pode colocar, assim, muito perto um do outro. Você dá um espaço, mais ou menos, de um dedinho e meio, assim, um do outro. Que é pra ele ficar bem separadinho. E essa assadeira, o que que eu fiz nela? Aí eu passei manteiga e enfarinhei com a farinha de trigo. Foi só isso que eu fiz aí. Então, olha, vamos fazer mais um. Sempre você faz isso, olha, pra dentro, ó. Tá vendo? Vai puxando as pontinhas pra dentro, ó. Aí você fecha bem aqui embaixo, olha. Que isso é o importante. Se você conseguir, também faz assim com a bolinha, certo? Que é pra ficar bem redondinha. E vamos colocando nossos pãezinhos aqui. Olha, pessoal. Deram oito pãezinhos, né? Então, agora nós vamos deixar, mais ou menos, assim, uns 15, 20 minutinhos, no máximo. 15 minutinhos, tá até bom. Vamos tampar ele e vamos deixar descansando. Tá bom? Vamos deixar ele descansando e aí a gente volta pra continuar a nossa receita. Tá bom? Olha, já descansou nossos pãezinhos, né? Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a clara do ovo. Não precisa bater nada, só molhar o pincel. E passar, olha, em cima dos nossos pãezinhos, ó. Aí, prontinho. Agora a gente vai pegar o gengelim. Eu tô usando aquele clarinho, mas você pode usar da sua preferência, ó. E você joga, assim, um pouquinho, né? Em cima. Que é só um pouquinho mesmo. E o meu forno já está ligado a 200 graus, tá? E você deixa ele bem quentinho. Liga uns 10 minutinhos antes pra ficar bem quente. E você pega a grelha do seu fogão e levanta ela. Deixar ela bem alta, longe, assim, da chama do gás, tá bom? Que a gente não quer que ele fique escuro embaixo. E fica, assim, bem assadinho. O tempo de assar vai ser, assim, mais ou menos, é... 30 minutos, 25 minutos. Vai depender de cada forno, tá? Então, você fica de olho aí no seu. Mas você vai perceber que quando ele estiver pronto, ele vai começar já a ficar douradinho. Aí você vai deixar ele ficar da cor que você gosta do seu pãozinho. Mais escurinho, menos escurinho, tá bom? Então vamos levar pra assar agora. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal